E aí, você consegue discernir o espírito de engano que tem atuado dentro de algumas igrejas? Eu mesma já fui enganada por este espírito de engano e a própria Bíblia diz que muitos escolhidos seriam enganados e eu vivi isso na prática. Mas graças a Deus, como eu sempre oro muito, sempre leio muito a Bíblia, Deus não ia me deixar no engano e uma hora Ele ia me mostrar a verdade a ponto de eu pregar para vocês sobre isso. Na palavra do Senhor, em Apocalipse 16, 13, 14, olha o que está escrito. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Aqui na Bíblia deixa claro que são espíritos imundos semelhantes a rãs que fazem muitos prodígios, ou seja, sinais e maravilhas, coisas sobrenaturais. E esse espírito tem atuado grandemente, principalmente dentro de muitas igrejas. Bom, faz 12 anos que eu me converti, então eu acredito que foi tempo suficiente para eu aprender e não ser laçada por esses enganos. Porém, no início da minha conversão, eu era mais ingênua. Por mais que a minha libertação, a minha cura, o meu testemunho, ele foi verdadeiro, eu era muito sincera, muito sedenta, eu tinha muito temor a Deus, mesmo assim, eu não fui imune a esses espíritos de engano. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive dentro de uma igreja e levou muitos anos para eu entender que, na verdade, aquilo não era Deus. Bom, em 12 anos de conversão, eu não congreguei somente em uma igreja, eu já congreguei em várias igrejas, então, para mim, não vai ser necessário expor aqui o nome da denominação, porque, para mim, isso é antiético, não vem ao caso expor as pessoas, e sim a situação. Porque essa mesma situação se repete em vários lugares. Nessa igreja que eu cheguei a congregar, o pastor de lá, ele se considerava profeta e, de fato, acontecia muitos sinais e prodígios no meio do culto. E o povo ficava maravilhado. Detalhe, a maioria das pessoas era tudo ignorante de Bíblia. Ninguém lia a Bíblia, só acreditava em tudo que o profeta falava. Nessa igreja tinha muito a unção do cai-cai, sabe? Quando o pastor toca na pessoa e a pessoa cai, lembrando que eu acredito no mover do Espírito Santo, eu acredito que pessoas, sim, podem cair no Espírito Santo, mas, quando é o Espírito Santo, se a pessoa cai, ela levanta transformada. Ela levanta curada, liberta, mas, se ela cair e levantar do mesmo jeito, não foi Deus, não. Ou é carne, ou é até espírito de engano. Então, eu acredito no mover do Espírito Santo, eu sou pentecostal, eu acredito que, sim, o Espírito Santo pode, sim, fazer algumas pessoas caírem no Espírito com um propósito, com um objetivo, mas, assim, na maioria das vezes, não é o Espírito Santo, tá? Tem pastores que começam a ficar bitolados, começam a ficar obcecados com unção, ficam obcecados com mover, sabe? Eles criam uma obsessão, um fanatismo, vira até idolatria. Existem muitos cristãos que idolatram a unção, e isso também é pecado. E nem toda unção é de Deus, existem unções malignas, que vêm como maldição sobre a vida de quem recebe. Então, você tem que analisar muito bem a vida da pessoa que está transferindo unção pra tua vida, porque pregar muito bem no altar é uma coisa, mas você não sabe o que a pessoa faz no oculto, você não sabe o dia a dia da pessoa, você não sabe como é o caráter dela, então, examina muito bem a vida da pessoa que você deseja receber uma unção. E outra, quer receber a unção? Vai orar sozinho no teu quarto? Jejua? Sobe o monte? Bota o seu joelho no chão? Porque a própria Bíblia diz que é o Espírito Santo que dá a unção para te ficar na dependência de profetas? Para te ficar na dependência de pastores? Você nem sabe que tipo de unção você está recebendo. Busca receber a unção fresquinha do céu. Isso aconteceu há alguns anos atrás, eu era meio ingênua ainda com tudo do mundo espiritual, e eu lembro que esse pastor já estava muito fanático, sabe, obcecado por mover, por unção, por poder, por glória, por milagres, uma obsessão, um desequilíbrio, um descontrole. E ele queria que queria ver sinal, ver sinal, gente, isso é o mesmo que colocar Deus contra a parede. Se Deus quiser, Ele manda, se Ele não quiser, Ele não faz. Não é o homem que manda em Deus, é Deus que manda no homem. Quer sinal para quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E tem muitos tentando, e aí vem espírito de engano, e a pessoa ainda acha que é Deus. Isso que é o pior, que esses pastores aí que estão cheios de espírito de engano, eles acham que é Deus ainda. Estão mais cegos do que possam imaginar, porque eles têm certeza que é Deus, e na verdade não é. Porque eu vivi isso, que eu vou compartilhar com vocês agora, e esses pastores, eles tinham a convicção de que era Deus com eles, e Deus me revelou, depois de muitos anos, que não era Deus, era um espírito de engano. Eu fui enganada, e esses pastores devem estar enganados até hoje. Tomara que eles assistam esse vídeo, né, para eles serem libertos também, em nome de Jesus. Eu desejo que da mesma maneira que Deus me mostrou a verdade, que Deus mostre a verdade para eles também. Então, gente, nessa igreja, eu lembro de um culto, que o pastor começou a orar, 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 e começou a pedir unção, e começou a pedir poder, e começou a pedir glória, e começou a pedir mover. De repente, as pessoas começaram a incorporar espíritos de animais. Tipo, tinha gente que começou a andar igual o leão na igreja, eu fui uma dessas pessoas, pensa no mico, pensa na manipulação que era. Esse pastor, ele falava assim, Deus está me dizendo aqui, que algumas pessoas receberão uma unção diferente, e eu vejo algumas pessoas como um leão. Eu vejo algumas pessoas aqui com energia de animais, é algo de Deus, é algo sobrenatural, é algo diferente, não escandaliza não. Gente, isso é ridículo. E eu, ingênua, bobinha, sedenta, abrindo a boca para tudo que me davam de unção, fez minha mente ali, rapidinho. E aí, eu comecei. Ai, que mico. E eu lá, pensando que eu era um leão. Eu, gente, dentro da igreja, eu rugindo igual leão. E o pastor ainda, não, não toquem nela, ela está cheia da glória de Deus. Estava nada, gente, aquilo ali era espírito de engano que tinha me pegado. O pior de tudo, foi que esse pastor, ele entrou na unção do macaco, né? Porque o cara viu uma coluna na igreja, ele grudou na coluna da igreja, e ficou grudado ali, pulando. Ele era tão louco, que teve um dia que ele pegou a unção do gorila, que ele saiu dando murro, para tudo quanto é lado. Ele chutava a cadeira, chutava a mesa. Teve um dia que ele chutou uma cadeira, gente, ele era agressivo, ele falava que era unção violenta. Que unção violenta? Unção violenta é justiça de Deus. É algo espiritual. Não tem nada a ver com violência física. E o cara estava, ó, piradinho já. E aí eu lembro que outro pastor entrou na onda, começou a esmurrar as cadeiras da igreja, gente. Foi algo assim, ó, macabro. Eu estava lá, gente. E todo mundo achando que era Deus. A violência de Deus desceu. E os caras tudo assim, ó, chutando as cadeiras, dando murro na parede, metendo bica nas cadeiras. E o povo tudo, tipo, assustado, acuado, assim, mas tudo falando, amém, glória a Deus, amém, aleluia, nossa, amém, que forte, né? E não era Deus. Tanto é, que uma hora que a cadeira caiu, um pastor que estava chutando a cadeira, ele caiu em cima da cadeira, abriu o braço dele aqui, ó, só foi sangue pra tudo quanto é lado, foi sangue até no altar. Quando eu olhei aquilo, me deu um negócio tão ruim. Parecia que estava sendo derramar de sangue pro capeta. E era mesmo. Mas eles achando que era Deus. Macabro. E o que mais me chamou atenção é que um desses pastores começou a pular igual sapo na igreja. E eu olhei aquilo e eu vi, gente, algo sobrenatural. Sabe, não era normal. Parecia que eu vi uma energia meio brilhante, assim, em volta dele e ele pulava igual sapo na igreja. No tempo, eu pensei que era Deus. Porque no tempo, eu era ingênua. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Foi no início da minha conversão. Eu fui muito enganada no início da minha conversão. Mas graças a Deus, eu nunca parei de buscar. Eu nunca parei de orar. Eu nunca parei de jejuar. Eu nunca parei de ler a Bíblia. Eu nunca parei de questionar. Eu nunca fui Maria vai com as outras. Eu sempre questionei a tudo. Graças a Deus que Deus me deu essa capacitação de questionar a tudo. E, gente, os frutos dessa denominação não eram nada bons. Nessa igreja tinha contenda, tinha briga, tinha competição, tinha inveja. Era ganância, disputa de ego, fofoca, tinha acepção de pessoas. Uma coisa horrível. Os frutos já mostravam. Nem precisava de mover macabro pra ver. Os frutos já mostravam pelo comportamento dos pastores, pelo comportamento das ovelhas daquele lugar. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. O link de todas as minhas redes sociais está na bio do meu perfil. E que Deus abençoe poderosamente todos os ofertantes e mantenedores deste ministério. Em nome de Jesus. Amém.